Quando eu menciono 15% é a meta inicial. A gente sempre começa, o orçamento é montado com, no mínimo, 15% de investimentos. E você está correta, a gente terminou o ano passado com 19%, quase 20%, e esse ano a nossa meta é continuar na casa de 20%, mas nunca deixar de cair menos de 15% do orçamento. Para se ter uma ideia, o governo federal investe menos de 2%. E é um investimento completamente pulverizado, granularizado, que é feito, às vezes, por meio de emendas parlamentares, que não são investimentos, na maioria das vezes, estruturais, como estradas, pontes, hospitais, que demandam investimentos mais robustos. Então, de fato, nós estamos assegurados, no orçamento do ano que vem, investimentos entre 15% a 20%. A gente começa com 15%, mas, ao longo do período, vai adicionando ao orçamento créditos orçamentários, que a gente consegue chegar até 20%. Só para a gente tangibilizar, para dizer assim, o que é isso? O que é 20%? Nós estamos falando de R$ 6 bilhões do orçamento, R$ 5,5 bilhões a R$ 6 bilhões que nós investimos todos os anos, ao longo dos últimos quatro anos, que foi quando o Estado se recuperou. Lembrando, no início, a gente devia para 11 mil fornecedores no Estado, um Estado que tinha uma dívida na praça de R$ 4 bilhões, parcelava salários e foi feito o dever de casa. Nós tomamos as medidas que precisavam ser tomadas de contenção do gasto público, de correção também daqueles privilégios fiscais, privilégios tributários, e gastamos, ou voltamos a gastar com qualidade. Obrigado, gente.